Boa tarde, boa noite para todos que estão me assistindo aí no meu canal do YouTube. Desde já agradeço a cada um de vocês aí, porque está compartilhando, não somente esse vídeo aqui, como outros vídeos também. Então, deixo o meu agradecimento aí de coração. O grupo lá está crescendo bastante, graças a vocês aí. É aquilo que eu sempre falei, pessoal, e não vou parar de falar. A realidade, tá? Muita gente vive em ilusão no mercado financeiro. Mercado financeiro, para você entrar em uma operação, você tem que entender primeiramente as três coisas. Gerenciamento de risco, emocional e paciência. Você tem que obedecer essas coisas. Crie uma planilha, ou na internet, no YouTube tem planilha. Vai lá, coloca lá o valor que você tem no mercado financeiro, valor em dólar. E arrisca ali, vou arriscar tanto no mercado. Se eu perder, por hoje chega. Amanhã eu vou entrar no mercado de novo. Vou fazer uma operação, vou recuperar o que eu perdi e ainda vou sair no lucro. Vou mostrar para vocês aqui. Está vendo aí, ó? Na tela do telefone. Não está positivo? Positivo, positivo. Há o tanto de negativo que tem. Meio de se lascou. Eu sei que vocês aí, não, velho. Não me lasquei, não. Vou mostrar para vocês. Eu estou tentando ser transparente para vocês que estão me assistindo. Que o mercado de fora não existe só ganho. Ganho, ganho, ganho. Não existe isso, velho. Se eu te perguntar aí, você sai da tua casa aí. Você pode sentir do coração e morrer, velho. Nem a tua vida você tem segurança, velho. Você pode estar saindo ali, ó. Do portão para fora da tua casa. E morrer, velho. Está vendo? É a mesma coisa no mercado. Agora, se você se prevenir, entendeu? Cuidar bem da sua saúde. Eu tenho certeza que você vai viver aí um pouquinho a mais. É a mesma coisa no mercado financeiro. Se você obedecer gerenciamento de risco emocional e paciência, velho. No final do mês, tu vai sempre sair positivo. Aqui, está vendo? Eu não ganhei, ganhei, não perdi, perdi. Vamos subir. Ó. Isso aqui não é só ganho. Tem dia que tu vai tomar uns tapas na cara. Tem dia que tu vai recomprar o que tu perdeu. Bonitinho, ficar tudo azul. Mas antes disso aqui, ó. Olha o tanto de vermelhinho. Ó. Azul, velho. É aquilo que eu falei. Ó. É bonito demais, né? Vamos ver se tem tristeza aqui. Ó. Três tristezas, ó. Ó. 51. 51 dólares. É aquilo que eu falei. Véi, tu perdeu agora. Eu sei que ninguém está preparado para perder, velho. O cara não quer perder. Quer aquela gana. Não, eu quero recuperar o que eu perdi. Aí você entra e leva mais outro tapa na cara. Quando você vê que quebrou sua banca. Por quê? Você não obedeceu o gerenciamento de risco. É emocional e paciência, meu filho. Tem que ter isso. No mercado financeiro. Quando tu perde, velho. Quando tu perde. Né? No mercado financeiro. O teu dinheiro está saindo do teu bolso. Indo para o bolso de outra pessoa. Lá na Rússia, Estados Unidos, Japão, Portugal. Ou talvez aqui no Brasil. Ou talvez até para mim. Eu estou fiando essa mão aqui no teu bolso. Estou arrancando teu dinheiro. É nua e crua, velho. Por quê? Você entra despreparado no mercado. É como se fosse você vai para uma guerra. Sem arma. Aí eu te falo. Não, tu vai vencer, irmão. Tu é cristão. Chega lá, vai. Tu vai vencer. Teu inimigo vai encher tua cara de bala. Por quê? Tu está totalmente despreparado, velho. Tu acha aí. Um país como o Brasil. Tem potencial. Tem potencial suficiente. Com os caras que tem muita munição como os Estados Unidos. Tu tem noção? Eu acredito que não tem, não. Não tem, não. Porque os caras lá são bem mais armados. Tem bomba lá que se soltar aqui no Brasil. Desaparece todas as cidades aqui. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Tudo. Desaparece assim, ó. Arvasta é tudo. Tu tem noção? Você não tem noção, não, né? Então, tem que estudar essas coisas aí. Que tem muitas matérias gratuitas aí no YouTube. Pesquisa essas informações. Né? Então, as coisas estão se evoluindo, velho. Por isso que eu estou te falando. É a mesma coisa que o mercado. Tu tem que estar preparado, meu filho. Aqui, aqui, aqui tem muitos tubarão assim, ó. Caçando sardinha. Sardinha. Sardinha tiver, os caras vão... Vá. É assim, filho. Mas se você for uma sardinha, entendeu? Esperta. Você sabe fugir dos tubarão. E logo, logo tu vira um tubarão. E entra... Entra na pegada dos tubarão. Eu estou te falando isso, pessoal. Porque o mercado financeiro passa 3 trilhões de dólar por dia. Não é por ano. Se você for em São Paulo, eu não sei aonde que fica. Mas na internet tem aí. Só pesquisar. Tem um lugar lá que ele marcha um painel assim, ó. De quanto que o Brasil recardou em um ano. Parece que o PIPE. O PIPE. Se eu não me engano, é isso. Se eu tiver... Falei errado, me corrija aí. Parece que o PIPE do Brasil passa um bilhão e pouco. Um bilhão e pouco. Por ano. De real. De reais. Isso é por ano, o Brasil. Agora, imagina o fora que passa 3 trilhões. 3 trilhões de dólar por dia. Tu tem noção quantas vezes é maior que o PIPE do nosso Brasil? Tu tem noção disso? É muita grana, filho. Tu acha? Quem atua nesses mercados? São os maiores bancos do mundo. Bancos grandes, velho. Entendeu? Os bancos que mandam no mercado financeiro. Ou você também, quando você vai para os Estados Unidos, pega um avião aqui, você vai para os Estados Unidos, eles aceitam lá dólar. Não aceitam real, não. Aí você tem que ir na casa de Cândido e converter o real em dólar. Porque se tu chegar nos Estados Unidos com essa porcaria desse dinheiro que nós usamos aqui, chamado real, e for tentar comprar um pão de queijo lá, tu vai ver que o cara vai falar assim, velho, eu não quero esse dinheiro seu. Aqui a gente usa dólar. Não é real. Tu vai morrer de fome. Tu não vai conseguir nem comprar um pão de queijo. Imagina ir para um hotel. Entendeu? Ou morar de aluguel. Seja lá que diabos tu vai fazer com esse dinheiro real. Tu não vai, os caras não vão querer real nos Estados Unidos, vão querer dólar. É a mesma coisa aqui, velho, no Brasil. Se os americanos virem para cá e for comprar qualquer coisa em dólar, talvez ele, como que o dólar está alto, talvez tenha algum que se interessa. Agora, você brasileiro que for para os Estados Unidos, eu tenho certeza que ele não vai querer real não, tá? Vai não. Então, é a mesma coisa aqui, velho. Por isso que você, quando você tem que converter, na hora que você está convertendo um real em dólar, você está contribuindo com o mercado financeiro, que é o mercado de forex, tá? Então, aqui é assim que funciona. Mercado funciona assim. Quem gosta de operar ao curto prazo, pessoal, tem as estratégias aí que eu utilizo. Eu já coloquei no meu canal aí, gratuito. Quatro médias, tá? Fácil demais. Você coloca a ordem pendentes e o mercado chega naquela região e volta de novo. Dá pra ganhar, velho. Eu vou operando na minha cama, deitado com o telefone, ganhei R$20. Tá aí no meu canal. Depois eu operei com a mesma estratégia no dia seguinte e ganhei de novo. Não precisa nada em técnicas, nada em gráficos, não sei o quê. Não precisa, velho. O mercado funciona. Você só precisa entender pra onde que o mercado está indo. Se o mercado está subindo ou descendo. Só isso que você precisa saber, tá? O mercado funciona assim. Eu vou mostrar pra vocês aqui. De novo. As quatro médias, tá? Só um minutinho. Tá vendo aqui, ó? Essa média aqui de cima. É a média de 89. Exponencial. Tá vendo essa azul? Ela é de 155. É exponencial. Tá vendo essa amarela? Ela é de... A média de 200. Não, essa aqui é a vermelha. Tá vendo? Porque... Amarela é essa aqui, ó. Tá vendo a cor aqui embaixo? Aqui é porque essa câmera é um pouquinho ruim. Essa aqui é a vermelha. Essa é a de 200. Essa amarela aqui, tá vendo essa amarela aqui? Ela é de 365. Você viu o tanto que o mercado subiu, ó. No momento que ele cruzou aqui, ó. Você colocava um monte de ordem aqui, véi, ó. Aqui, ó. Eu faço assim, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu colocava um monte de ordem aqui, ó. Não pegou? Beleza. Deixava. Eu não entrava, não. Né? Eu colocava um monte de ordem aqui. Não pegou. Mas certeza que pegava. Por quê? Se a gente, ó... Ela subiu aqui, tá vendo, ó. Onde ela bateu aqui, ó. Mas aqui ela desceu, ó. Pegou todas as ordens. Aí depois ele fez isso aqui, ó. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu aumentar mais um pouco. Deixa eu puxar mais um pouquinho pra trás. Pra trás. Aqui, ó. Aqui, pegava bonito, véi, ó. Aqui, ó. O que que ele fez no mercado, ó. O mercado subiu aqui, ó. Chegou perto aqui, ó. Ó. Desceu até aqui. E depois, ó. O que que ele fez, ó. Subiu. Aqui a mesma coisa, pessoal, ó. Ó, o que que é a média? As médias tá se cruzando. O que que a média tá falando? Que vai descer. O mercado vai desmoronar. Esse aqui é o time de um minuto. Aqui, pessoal. Enchi de ordem. Daqui, aqui. Tudo ordem pendente. Porque depois o mercado fazia isso, ó. E depois ele fazia isso aqui, ó. Pô, descia aí, minha amiga. Era só festa. Usando as quatro médias. E eu coloquei no meu vídeo. Simples, simples, simples. Tá aí. Tem dois vídeos no meu canal. Com essa estratégia eu ganho dinheiro. Simples demais. Coisas fáceis. Não precisa ganhar ilusão. Ah, fulano ganhou não sei o que. Não sei o que. A estratégia do rapaz é boa. A estratégia do rapaz é boa. Vou usar aí. Você perde e tu fica decepcionado. Ah, estratégia ruim do caramba. É de ficar com a estratégia. E... E começar a operar devagarzinho. Porque a estratégia, todas as estratégias, toda. Pode ser análise em gráfica, análise em tech. Tu pode fazer o melhor curso do Brasil, do mundo. Que tu vai perder. Tu vai perder, velho. Entendeu? Só que tem que colocar uma coisa na cabeça de vocês. Pessoal, o mercado financeiro é ganho com alto risco. Tu vai perder hoje. Mas os seus ganhos sempre vai ser maiores que as suas pernas. Eu tô mostrando na tela do telefone aí pra vocês. Tá vendo aí, ó. Ó, vou descer pra baixo, ó. Olha o tanto que eu perdi. Olha o tanto que eu perdi. Tá vendo aí? Tudo vermelho. Aí o cara, meu Deus do céu. Eu só tô perdendo. Calma, meu filho. Não tá dentro do seu gerenciamento de risco? Pra que você abalar? Calma. Agora você sai do gerenciamento de estrepa. Olha aí, ó. Agora não ficou bonitinho? O cara já começa a sorrir. Dá uma sorridinha. É. Ah, quer que eu tô ganhando dinheiro? Olha, eu vou dois tapinhas na cara. Olha o tanto que ganhou. E subindo. Não ganhei mais do que eu perdi. 51 dólar. Positivo. Então é assim, velho. O mercado forte. Tu vai perder hoje, amanhã. Tu recupera o que tu perdeu. Aí no final do mês, tu sai no lucro. Tu vai ganhar sempre. Tu vai ganhar mais do que você vai perder. Agora, se vir com aquela ilusão. Esquece, velho. Tem gente que não sabe nem o que é o mercado financeiro. Vem aí com aquela ilusão. Para, velho. Para. Entendeu? Para com essa ilusão. Vai estudar o mercado. Vai entender como o mercado funciona. Se for usar os meus indicadores. Eu estou cansado de falar isso nos meus vídeos. Usa pelo menos 3 meses no indicador. Em conta demo. Passou em teste. Está saindo muito positivo. Agora, você quer ir para a conta real. Aí, você tem um gerenciamento de risco, emocional e paciência. Nunca sai do gerenciamento de risco. Nunca, nunca. Não importa se tu ganhou ou perdeu. Não sai do gerenciamento de risco. Para você sobreviver no mercado. O dia que tu sai do gerenciamento de risco. A porcentagem de tu quebrar a tua banca. É enorme. E você, talvez, não vai entrar nunca mais no mercado. Tu vai odiar o mercado como Satanás odeia Jesus Cristo. Vai odiar, velho. Mas, ninguém é culpado. Culpado é você. Que sai do gerenciamento de risco. Não tem regra. Não tem disciplina em nada. Quer ganhar dinheiro igual maluco. Tu se estrepa. E bonito. O mercado vai te colocar de joelho assim. Diante dele. Sabe essa mão aqui? Ele vai dar dois tapas na tua cara. Para você nunca mais vir. Para o mercado. Porque aqui, velho. Aqui, se você não saber operar. Os caras vão afiar a mão dessa aqui no teu bolso. E vão arrancar toda a tua grana para o bolso dele. Simples assim. Agora, se você for aquele que tem disciplina. Mesmo sendo pequenininho. Pode ter certeza que tu vai se dar bem no mercado. E ao longo do prazo aí. Ao longo do prazo. Tua conta vai só engordando. Vai engordando. Vai engordando. Me diga qual o investimento aqui. Vamos jogar no mundo. Que dá tanto dinheiro igual o mercado de Forex. Me diga. Coloca teu dinheiro em qualquer fundo aqui. Na bolsa de valor. Qualquer corretora aí. Tem fundo aí que te paga 14% ao ano. Meu filho. 14% ao ano. E olha lá. Se pagar 14%. Tá? Ai, ai. Tem feito. Ai, escala. Não, mas tem fundo aí que te paga 100%. É. Investe seu dinheiro lá. E vê se é isso que eles vão pagar por você. Tá? Tenho certeza que não. Aquilo é só uma pegadinha. Pra você entrar. Depois a realidade é outra. Depois que você assinar os papéis lá. Com a canetinha. Nem na justiça tu vai ganhar, meu filho. Nem na justiça. Por quê? Você já assinou os papéis. Tu acha que os caras de corretora é bobo. Proximamente aqui no BMF. Não, filho. Nisso, investimento aí. Pode investir em qualquer corretora. Vamos jogar aí na Modal. Na XP. Que é a maior corretora na América Latina. É. Qualquer outra corretora aqui no Brasil. Investe. Tem um monte de fundo lá. Investe lá. Pra você ver se tu vai ganhar tanto. Igual o Mercado de Fora. Mercado de Fora tem risco? Tem. Tudo quanto é lugar tem risco, velho. Tudo quanto é lugar tem risco. Tem risco. Se você não quer se arriscar. Então, pra que você vai entrar em um lugar arriscado? Pega teu dinheiro. Vai gastar em alguma coisa. Ah, mas eu quero viver. Eu quero ter uma vida financeira. Faz igual uma vez eu. Conversando com um amigo meu. Que cabeçudo. Falei com ele. O cara tinha que acabar. Pra ser a portaria. Muito tempo. Ah, meu Deus. Agora eu vou ficar desempregado. Eu falei. Velho. Eu vou te dar uma sugestão. Eu sei que tu é. Tu não vai pegar essa dica. Tu é. Tu é cristão. É aqueles. Fiel demais. Mas. Tu vai tomar na rabiola. Eu sei, velho. Eu conheço esses caras. Aí ele fala a sua dica aí. Talvez é bom. Eu falei, velho. Se eu. Eu vou colocar eu no teu lugar. Se eu tivesse no teu lugar. O que que eu fazia? Como eu ganhei o meu acerto. E com esse acerto seu aí. Eu ganhava o acerto da empresa. O que que eu fazia? Tenho umas contas pra pagar. Eu comprava uma moto. Né? O que que eu fazia? Pegava uma moto. Comprava uma moto. Ia trabalhar no Uber Eats, velho. Trabalhando no Uber. Nos três, quatro aplicativos. Tenho certeza que eu ia ganhar aí numa faixa de uns dois mil, dois e quinhentos. Porque tem amigos meus. E aí depois vou estar te mostrando um vídeo. Eles falam. Não é eu falando. Eles falando. E mostrando os contra-cheques dele. E eu fiz isso. Mostrei pro camarada. A desgrama do cara. Pegou o dinheiro. Pagou as contas. Tudo. Entendeu? Depois emprestou um dinheirinho pros familiares dele. E agora tá aí. Passando necessidade. Aperto. Porque é burro, velho. Entendeu? E depois fica falando. Deus me ajuda, velho. Pelo amor de Deus. Deus já te deu barco. Deus te deu rema. Tu quer que Deus desce lá da glória. Da onde ele tá. E entrar dentro do barco. E remar pra você. Sem você fazer nada. Tu acha que Deus vai fazer isso? Você acha aí? Eu acredito que não, meu filho. Deus não vai fazer isso, não. Tá? Porque o ser humano. Tem inteligência, velho. Pelo amor de Deus. Se uma pessoa te dá uma dica ali. E você vê que aquela dica é boa. Por que que tu tá pensando? Vai em frente, velho. Eu dei essa mesma dica pra um cara que tava de bicicleta. Cara, nem crente não é. Nem cristão não é. O cara, né? Eu tô gostando de você dar ideia, velho. Eu falei, velho. Tem um lugar ali que você vai lá. Vai lá, moço. Tira a moto lá nas parcelas. Vai lá e sai desse negócio de bicicleta, velho. O cara foi. Rapaz, você me deu uma dica certa? Segunda-feira eu vou lá. O cara foi lá. No endereço onde eu passei. Foi lá e conseguiu tirar a moto. Né? O cara começou a fazer Uber, velho. Uber Eats aí entregando só comida. O cara já pagou a moto todinha. Pagou a moto. Já comprou uma segunda moto pra ele. Ele tá... Ele botou outra pessoa pra trabalhar pra ele. E o cara tá subindo, velho. Esse tempo aí ele vem me agradecer. E essa mesma dica que eu passei por esse crente aí. Esse abençoado. Moço, eu vou te falar. Pelo amor de Deus. Então, pessoal. É aquilo, velho. Aqueles que é mais espertos. Sempre ele vai subir, velho. Seja qual for a empresa que você estiver trabalhando, velho. Sempre vai ter uma pessoa lá se destacando. Seja onde. Vai sempre dar o melhor. E o chefe vai estar de oi no cara. Porque o cara tá esforçando. Você também, velho. Só você mostrar um pouquinho de esforço que você sobe, velho. É a mesma coisa que o mercado financeiro. Se você quer entrar no mercado financeiro, não vem com brincadeira, não, velho. Porque aqui, os tubarão... Os tubarão tá na procura de sardinha. E os caras vão engolir a sardinha. Se você entra aqui no mercado de fora com isso aqui. Ninguém vai colocar uma arma na tua cabeça e nem uma faca pra você entrar no mercado, não. Você entra porque você quer. Sem informação, despreparação, totalmente. Sem disciplina, sem nada. Tu vai se lascar e bonito, tá? Então, os caras, muitas das vezes, os caras que tá lá em cima, os caras riscam 1% da sua banca. Perdeu? Velho, ele tem banca pra... Ele tem dinheiro pra entrar quantas e quantas vezes for no mercado. Entendeu? Ele sabe que faz parte perca no mercado. Não vem pra cá pensar que é um investimento. Ah, eu vou investir, eu vou colocar aqui, vou ficar rico, não quero perder. Tu vai se estrepar bonito, bonito mesmo, tá? Mercado de Forex. Por isso que eu gosto de operar ao longo prazo. Por quê? Você coloca uma ordem, espera aí dois, três meses aí. Deixa o pau quebrar, velho. Se você perder, você perde só 1%. E se você ganhar, você ganha 200%, 300%, 400%, 1.000%. Entendeu? Tem ordem minha aí. Tem ordem minha aí que tá uns dois meses aí, velho, aberto. Tô bem positivo, muito positivo. Eu não tenho só uma conta, tá, pessoal? Eu tenho outras contas. Dei uma saídinha aqui. Deixa eu só ver aqui se... Se vai atualizar aqui. Internet é uma benção, pessoal. Benção, internet. Então, pessoal, vou encerrando por aqui, velho. E fica sempre atento, velho. Que eu puder ajudar vocês, estarei ajudando, tá? E aí E aí E aí